Eu fiz essa introdução, anunciei e ele entrou cantando. Agora eu vou cantar direto pra vocês. Porque és tu, minha querida, reina de meu coração. Maria, és tu a minha desgraça. Maria, é na fé, ouvi meu coração. Na minha melodia, ouço tua voz. A mesma lua cheia para esperar por nós. Maria, era nevra o tempo que passou. Maria, é na fé. Música 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 Música